No Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Timor-Leste vão debater-se os desafios da democracia. Para comemorar o dia 25 de abril, também conhecido como Revolução dos Cravos, o Centro Cultural Jorge Sampaio na Embaixada de Portugal em Dili vai realizar no sábado um debate sobre os desafios da democracia. De acordo com a Embaixadora de Portugal em Timor-Leste, Manuela Bairos, a democracia merece ser defendida, uma vez que, segundo a diplomata, este regime é ameaçado todos os dias a diversos níveis. No próximo sábado vamos ter no Centro Cultural um debate sobre os desafios da democracia. Como eu dizia há pouco, a democracia é uma realidade que merece ser defendida todos os dias, porque todos os dias a democracia sente ameaças a vários níveis e, portanto, vamos debater o que é que é a democracia, quais são os desafios que temos que ainda enfrentar. Em Portugal, em Timor-Leste, quais são as expectativas da juventude em relação à democracia no seu país. No dia 25 de abril, que é o dia da Revolução, iremos ter um concerto no Hotel Timor, das canções do 25 de abril cantadas por cantores timorenses, em exclusivo cantores timorenses. Segundo o estudo de Economist Intelligence Unit sobre o Índice da Democracia Global 2022, publicado em fevereiro, Timor-Leste ocupa a 44ª posição no universo de 167 países e o 7º lugar nos países da região Asia-Pacífico, país que caiu apenas uma posição relativamente ao 43º lugar que ocupou em 2021, obteve a classificação de democracia com falhas e a 2ª classificação entre 4 possíveis democracia plena com falhas, regime híbridos e autoritários, com uma pontuação global de 7,06 no máximo de 10. João Nico Vicente e Holandino Pesco RTTL Legenda Adriana Zanotto